Fala rapaziada, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, dá uma ads na área. E antes de começar esse vídeo, galera, vou pedir pra tu se inscrever no canal e me seguir lá no meu Instagram, que eu posto conteúdo todos os dias e abro aquela caixinha de perguntas pra tu mandata dúvida. Então já aproveita e me segue lá no Instagram, o link tá aqui embaixo. Bom, galera, tu acabou de liberar uma nova funcionalidade, que é o pagamento através do Pix, tá? Então quem trabalha com check-out transparente da YAMP já consegue receber as compras via Pix com a integração do Mercado Pago, tá, galera? Então quem usa o Mercado Pago e usa o check-out transparente da YAMP vai conseguir receber as vendas agora com o Pix, tá? E muita gente me perguntou se eu devo desativar ali as vendas do boleto e deixar somente Pix e cartão, tá, galera? Então a primeira coisa, não faça isso, tá? Ainda vende muito no boleto e agora com essa nova funcionalidade a gente vai conseguir ter dados e entender como vai funcionar o Pix e a galera vai pagar bastante por ali, né? Então a gente tem que analisar ainda mais pro meio do ano, mais pro fim do ano, pra ver como vai ser o resultado do Pix ainda. Outra dúvida que a galera me levantou é se a gente deve marcar o Pix como venda ou não, né? Porque muita gente não marca o boleto como compra lá no nosso check-out e a dúvida, galera, é se deve marcar o Pix ou não, tá? Então eu aqui na minha operação vou marcar o Pix sim como compra, tá? E a gente vai ter que deixar um tempinho pra ver como vai funcionar. Mas, diferente do boleto, que tem muita gente que gera o boleto e acaba não pagando, o Pix é um pouco diferente, né? Porque as pessoas que vão fazer um Pix já tem ideia que vai sair na hora o dinheiro, né? Então a partir do momento que ela apertar no Pix já vai ser liberado o QR Code pra ela pagar e normalmente todas as pessoas que selecionarem essa opção de Pix já estão com o intuito de pagar na hora, né? Com o boleto a gente sabe que a gente gera o boleto, mas para pagar depois. O Pix a gente já tá na nossa cabeça que vai ser uma venda imediata. Por isso que eu acredito que vai ser muito baixa a taxa de pessoas que, por exemplo, não vão pagar o Pix, tá, galera? Então por isso que eu vou marcar sim, mas somente com os dados, somente analisando agora nos próximos meses que a gente vai entender se vai valer a pena de fato marcar ou não, tá? Mas eu acredito que sim, vai ser uma boa. E agora com a inclusão do Pix, nosso checkout vai ser uma grande evolução aí pras vendas online, beleza? Tamo junto, vamos pra cima e é só o começo.